Você tá ficando o que? Você é seu pai? Eu mando você. Eu mando. Olha que eu mando você. Tinha quanto tempo que a gente não se via? O carvão tá doido pra saber de você. Como é que você engordou? Você engordou? Olha, seu pai tava viajando. Mas chegou. Isso. Isso, meu filho. Carinho pelo pai. Amor que ele tem. Pelo papai. Tá doendo aqui, né? O bicho bravo. O bicho é bruto, rapaz. Aí um bicho não pode tocar nele, não. Quer levar. Tá bom, rapaz. O bicho é bruto, rapaz. Amor, eu tô com fome? Tá, eu vou cozinhar. Ok. E aí 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 Se inscreva no canal.